Meu coração tá disparado, meu rosto tá estiado Essa boca é a lina que me faz arrepiar Eu só me pego nas minhas quando você me zemeia Venha! Prepara pra fazer a gente, vai aqui! Pra máquina pro multijou, tira o pé do chão, vai! 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 Eu sou vidrado em você Nunca perfeita, não consigo entender É impossível te dizer não Você criou as regras, estou na palma da sua mão Tô me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão A cada dia joga na palma da mão E contra isso eu vou Meu coração tá disparado, meu rosto tá vestiado Dessa boca é a lina que me faz arrepiar Eu só me pego nas minhas quando você me zemeia Vem amar Vem amar Vem me amar Quando você chega mais perto, vai ver Vem me amar Vem me amar Meu coração tá disparado, meu rosto tá vestiado Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar